Fala com essa bobeira! Enxerga esse ministro aí com poucos adoráveis, porque a gente tem que trabalhar e botar um foguete pra funcionar! Ah, um foguete? Não se faça de forma pra mim, mocinha! Construir um foguete foi só em peleia! Hum, eu sei, mas não é como se pudesse não construir um tigre lá! Escuta, me curta muito o espaço e tal, mas... Isso aqui é TV online, pra vocês saberem, isso aqui é um trecho, tá, do episódio 78, dublado em português Brasil, simplesmente porque o YouTube é um lixo, ele vai bloquear, eu vou enviar talvez alguns episódios de Okai Watch no... no Dailymotion, tá? O que é que eu faço? Eu tenho dois sites pra eu assistir TV online, só que um começou a travar muito e eu tô usando aqui agora esse outro. E deixa eu te contar, é... eu não pago o Sky e eu acabo... Você assiste todos os jogos do seu time favorito por apenas R$17,99. Eu não pago o Sky porque acontece que meu vô não quer pagar, então eu tenho que usar a internet pra poder ver. Os trechos do episódio 78. Você não está bem aqui, você entrega o iota e a gente vai fugirão direito. O que é? Olha aqui! O seu daqueles malucos por sobrevivência? Vê se fecha a madraca e contente! Mas me fizeram um pouquinho! De novo com essa piada da surpresa! Sim, bom, eu pensei que poderia fazer um ano, então... Eu? Não tenho tempo pra isso. Tcharam! Ai, nossa, eu amei! Essa daqui é só a primeira parte do nosso kit foguetário semanal. Que força! É um foguetário de verdade! Pode apostar! Toda semana vamos receber um kit novo com peças pra construir um foguetário de verdade. E vem com instruções passo a passo. Não, 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 não! Espera um pouco, mas eu tenho algumas perguntas. Esse kit veio pelo correio? Exatamente! Nananana, nananana, parei! Mas daqui tá um trecho, tá? Pra vocês verem como são as vozes da temporada 3. Pode deixar essa parte comigo, mocinha! A gente só precisa de um meu cá esquentado. E assim vai estar tudo pronto. A gente precisa do fogo léu! Certo, vamos pegar esse fogo léu e botar pra funcionar! Cadê você? Tá aqui o fogo léu! Tá aqui o fogo léu! E o fogo léu enche as pessoas de cozinhado com fogo léu! Então quer dizer que podemos encontrar o fogo léu no lugar onde as pessoas estiverem super animadas! Você aprende bem rápido, mocinha! O que você acha que a gente deveria procurar o zéu? Eu tenho uma ideia! Cadê o fogo léu? Onde está o fogo léu? Queima! Pergunta! Onde é que encontraremos pessoas entusiasmadas? É que encontraremos pessoas de cozinhada. O que é isso?